Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o técnico digital e hoje eu vim aqui para apresentar um produto revolucionário para os produtores rurais que não estão conseguindo controlar a infestação de carrapatos dos bovinos em suas propriedades. O taxuron puron é um carrapaticida à base de fluazuron que proporciona muita segurança e eficácia atuando contra o carrapato onde quer que ele esteja no corpo do animal. Com ação prolongada, ele garante um controle eficaz e duradouro das infestações dos animais, possibilitando a descontaminação de carrapatos das pastagens. Os carrapatos que estiverem no corpo dos bovinos são contaminados pelo taxuron e neste processo seus ovos são esterilizados, eliminando assim a procriação dos mesmos na pastagem. Já os carrapatos que estão nas pastagens, ao subirem no animal, também se contaminam com o medicamento, morrendo ainda na fase juvenil. Sendo assim, quanto mais carrapatos subirem nos bovinos, mais rápido será a desinfestação da propriedade. Lembrando que o produtor deverá aplicar o taxuron em 100% dos animais da propriedade para ter um resultado satisfatório. A dosagem recomendada é de 1 ml de taxuron para cada 10 kg de peso vivo do animal. O medicamento deve ser aplicado no lombo do bovino, sobre todo o fio lombar do animal. O abate dos animais tratados somente deve ser realizado 45 dias após a última aplicação. Taxuron não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite para o consumo humano. Você não deve tratar os animais se estiverem molhados ou quando estiver prestes a chover. Se você achou interessante esse produto, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa adquirir o medicamento com desconto especial. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais informações. Até mais pessoal!